O que era, o que era? Venha! Olha pessoal, esse cara aí, todo dia, esse rapaz ali, todo dia, essa hora, por volta das 9h40, 10h, ele vem com essas bolsas cheias de comida, ração, arroz, cuspuz, e vem, bota para os cachorros na rua, soltos, gato, cachorro, fica quieta, viu, Kiara? Todo dia, ele vem e faz essa ação aí, para os cachorros soltos na rua aqui, não sei quem é ele, não conheço, ele, sei que todo dia, quando eu estou aqui, ele roda tudo aqui, vai botando comida para os cachorros, nas esquinas. Olha aí pessoal, um gato, e aí irmão? 67 é aquela ali, meu brother, essa aqui é 68, aquela é 67, valeu irmão? 68 é aquela ali, meu brother, tá ali meu brother, um pitibu solto, com um gato na frente dele. O povo, por si fica muito animal, pitibu, quando eu saio com ele, com meus cachorros aqui, mesmo na coleira, o povo já fica com a cara feia, querem que eu bote focinheira, alguma coisa assim do tipo, e principalmente quando eu solto, aí que o problema está feito, mas olha, o gato bem na frente da minha cachorra, de Kiara aí, Kiara tranquila na dela, não quer dizer que ela não quer pegar, né? Mas ela é muito educada, tem muito ouvido, apesar que está ainda em fase de treinamento, né? De obediência, mas está se comportando bem, não vai. E é isso aí galera, o pitibu ele não é agressivo, dependendo do dono. Pega uma pessoa de consciência para criar raça, pode ter certeza que vai fazer um belo trabalho no dog. Valeu pessoal, boa noite aí, até o próximo vídeo.